Quem eu quero ou não me quero O que será de mim agora? Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará? O que será das suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz Nos braços do amor volta Ai, se uma fosse a outra Que eu amo tanto e não me quero Quem eu quero ou não me quero Quem me quero mande embora E por isso eu já não sei O que será de mim agora? Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer? Que eu não me quero Que eu não me quero Onde andará? O que será das suas vidas? Da minha vida Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz Nos braços Nos braços do amor qualquer Ai, se uma fosse a outra Que eu não me quero Que eu não me quero Mas eu não me quero Que eu não me quero Eu não me quero Que eu não me quero Por onde anda quem me quer Quem não me quer Onde andará O que será das suas vidas Da minha vida, ai o que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor pode Ai, se uma fosse a outra Eu amo tanto e não me quero Ai, se uma fosse a outra Eu amo tanto e não me quero Ai, se uma fosse a outra Eu amo tanto e não me quero Eu amo tanto e não me quero